Contraste no centro de Ribeirão. Enquanto o projeto Olhos de Águia proporciona segurança no quadrilátero central, a Prefeitura tem dificuldades para conter o comércio ilegal de ambulantes. E quem trabalha direito, reclama. Um projeto que já deu certo. Em Ribeirão Preto, Olhos de Águia já conta com 24 câmeras que monitoram boa parte do centro. O trabalho desenvolvido entre a CI, Polícia Militar e Poder Público reduziu significativamente a quantidade de crimes na região central. Ele se revela extremamente importante, é um ícone, é um patrimônio de Ribeirão Preto, pois ele resulta em segurança para os comerciantes, moradores e frequentadores da área central de Ribeirão Preto. Ele torna-se um mecanismo de proteção às pessoas no momento que os crimes são evitados. Os índices atuais são os mais baixos da história. Em 2017, foram 324 roubos e pouco mais de 1.200 furtos. E detalhe, não houve nenhum homicídio no centro no ano passado. Nós temos, ao final do ano de 2017, o menor número de roubos desde o ano de 2010, o menor número de furtos e furtos de veículos pelo segundo ano consecutivo. E fomos, à época, a companhia com o menor número de homicídios, a única companhia que não teve homicídios na região de Ribeirão Preto durante o ano de 2017. Mas nem tudo são flores no quadrilátero central. O homicídio zero foi quebrado por uma briga entre duas ambulantes agora no mês de março. Ambulantes que têm desafiado o comércio legal e, principalmente, as autoridades. O ambulante pode realizar suas atividades na maior parte da cidade de Ribeirão, desde que ele esteja cadastrado, que ele cumpra as normas da prefeitura. Agora, existem leis que foram feitas pelo Poder Executivo e pelo Legislativo que proíbem o comércio ambulante em algumas regiões da cidade. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto reclama da situação, diz que é injusto para quem anda dentro da lei ver os ambulantes atuarem no centro. Para a sociedade é ruim quando um pequeno grupo trabalha fora do que a lei permite, enfrentando as proibições, porque isso estimula os demais a também agirem errado. Nós mostramos a realidade do calçadão. São muitos vendedores que ocupam um espaço que é restrito para eles, mas quando a viatura da fiscalização geral se aproxima, todos correm para voltar em seguida. Diante das reclamações, nós também ouvimos a fiscalização geral de Ribeirão Preto, que admitiu a dificuldade em inibir a ação dos ambulantes. Nós estamos encontrando dificuldade, inclusive situações que os fiscais nossos foram agredidos pelos cabelos, sabe? Nós tivemos ano passado 12 fiscais agredidos, inclusive alguns precisam até ser internados devido à complicação da agressão. O diretor da fiscalização geral explicou que comerciantes e até consumidores sentem-se intimidados diante dos ambulantes. Mas que em breve, com a atividade delegada, onde policiais militares prestarão serviço à prefeitura, o comércio ilegal deve sumir definitivamente do centro. O fiscal deveria ter um acompanhamento com a pessoa ligada à área de segurança em todo o seu turno de trabalho. Eu acredito que com a operação delegada nós vamos ter esse apoio. Em todo o período terá um policial protegendo a integridade física do fiscal e protegendo o patrimônio municipal também, as viaturas. Recentemente, um segundo homicídio foi registrado em 2018 no quadrilátero central. O detalhe é que foi de dia, em frente à central da polícia militar e bem diante dos olhos de centenas de pessoas que acompanhavam a missa na catedral. O pedreiro Nilton Rosa Campos, de 32 anos, foi preso após matar a facadas, o irmão dele de 40 anos. Davi Florin para o Jornal do Clube.